Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A CNBB propagou uma nota em repúdio às ofensas da Netflix contra Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja. Para quem não sabe, a Netflix vai lançar, digamos que, uma série desrespeitosa contra Nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se é sério, se não somente um filme, ou alguma coisa do tipo, em pleno período de Natal. Isso causou um rebuliço grande, uma revolta grande entre os católicos. Até mesmo, pasme, os islâmicos não gostaram disso. A CNBB falou o seguinte, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil repudia recentes fatos que, em nome da liberdade de expressão e da criatividade artística, agridem profundamente a fé cristã. Ela também lembra que este ato é um crime. Além de constituir ilícito, previsto na legislação penal, significa desrespeitar todas as pessoas e realmente feriu. Teve uma petição, que saíram muitas e muitas inscrições para que seja cancelado este documental, filme, etc. Infelizmente, parece que a justiça não vai cancelar isso, vai continuar lá na Netflix, o pessoal vai assistir, etc. E também, a CNBB relembrou que não podemos nos deixar conduzir por atitudes de quem, utilizando a inteligência recebida de Deus, agride esse mesmo Deus. Um dia, haveremos de prestar contas de todos os nossos atos. Para quem será que foi esta mensagem? Creio eu que, com certeza, foi para o Duviver. Ele disse que foi já formado por um teatro de um movimento carismático católico, modernista, e ajudou nesse, digamos que, aprender o teatro e tudo mais. Agora, como ele usa isso? Para agredir a Deus. Antes, já agredia também fazendo isso na liturgia. Nós sabemos que teatro na missa é uma coisa danosa, desrespeito total com Deus. E hoje em dia, com seu canal, faturando seus milhões, ou seja, quanto for, faz isso para chamar a atenção, como um bom servidor cachorrinho de globalista. A nota feita por Dom Valmor, infelizmente, não correrá na mão desses TLs carismáticos e que for, que estão, digamos que, clamando para que não sejam canceladas suas Netflix. Vi muito, esses dias, as pessoas se questionando, por que cancelar Netflix, não vou fazer isto, ah, meu filho assiste desenhos, etc. Ainda sou católico por isso. Católico realmente não ensina Netflix e não compactua com isso. Nós vemos realmente essa nota. A nota foi clara. E vemos nesse trecho, os que prestaram contas a Deus, também está aqueles que não cancelam suas contas por, digamos que, um discurso humanista. Católico, novamente, falarei, católico não assina Netflix. E se tem assinado, cancela. Não podemos deixar de lado esta luta contra esses sacrílegos. Deixarei na linkagem da página o link da nota para vocês bem lerem, etc. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém.